Lindão, vamos lá, teu nome é do meu filho Idade pra ser meu filho também Oi João, tudo bom lindão? Cara, deixa eu te perguntar uma coisa Teve um youtuber, eu não vou me lembrar o nome agora Ele foi fazer uma crítica sobre esse lançamento aí Esse novo lançamento da Kawasaki Da Ninja 300 E ele comentou que ele não compraria e que ele não gostou Porque é um projeto antigo, um projeto de 2013 Na opinião que ele deu Ele disse que é um projeto já meio ultrapassado E que ficou meio sem sentido Um negócio velho, entre aspas Voltar agora a ser lançado E eu queria saber a tua opinião sobre isso Eu sei que tu já falou sobre essa Ninja 300 Eu sei que você gosta dela também E que tu gostou Mas eu queria, enfim, saber se tu concorda com o que ele disse Com o que esse youtuber disse Ou não Então o que tu acha disso? Porque provavelmente lançaram ela pra competir aí com a CB300 Alguma coisa assim Mas também não, né? Porque o preço é um pouco acima, a categoria é acima Então a gente fica meio sem entender Um beijão, concordo, cara Eu não tiro razão da análise do colega Porque é real, é verdade A gente sempre pensa assim, poxa, se descontinua a moto e essa moto ela volta Pelo menos altera, pelo menos altera, faz alguma coisa pra agregar valor e justificar esse relançamento Coloca um painel TFT Coloca um, sei lá, modo de potência Qualquer coisa diferenciada Para poder justificar essa volta Então eu concordo nessa visão A visão dele eu concordo Se eu gostei, gostei Eu gostei porque é uma possibilidade da Kawasaki de entrar nessa briga das 300 Mas eu também já disse que é uma moto tampão A Kawasaki lançou essa moto pra não ter que baixar o preço da Ninja 400 Então, se alguém quiser pressionar a Kawasaki a baixar o preço Ou a própria Kawasaki se sentir pressionada A baixar o preço da... Porque ela tava fazendo isso até dezembro Ela deu 5 mil reais de desconto na linha Z e na linha Ninja 400 Porque ela teve que fazer isso Senão ela não vendia Não vendia os estoques de 2022 Não vendia Então ela teve que baixar o preço, queimar o estoque E aí eles entenderam que se eles continuassem fazendo isso em 2023 Tendo que baixar o preço da Ninja 400 e da Z400 Por causa das outras 300 Que tão por aí Eles estavam mascados Porque a moto já é cara Kawasaki ela já tem uma moto aí Porque a qualidade é superior mesmo É uma linha bicilíndrica Eles não tem linha monocilíndrica aqui no Brasil Então isso já dá um diferencial e já aumenta o valor, o custo da moto Então assim cara Eles botaram essa Ninja 300 E quem sabe até uma Z300 Pra justificar Não baixar o preço da linha 400 Então serve como moto tampão Ah, se você chegar na concessionária Pô velho, mas tá muito caro Tá, mas aí você tem essa aqui Pega a Ninja 300 Agora, se Isso é a proposta da Kawasaki para o público consumidor Se o público consumidor não comprar Aí a moto flopou E é isso que tá acontecendo Infelizmente Eu gosto da moto Vocês sabem Eu tenho um carinho pela Z300 em específico A Ninja 300 eu gosto também Mas eu tenho um carinho pela Z300 Acho a Z300 incrível Mais 30 mil reais preço público sugerido Quando chega na concessionária Tá sendo vendida 33 mil reais 33 de fração Pô É melhor botar mais dinheiro E pegar uma Z400 Uma Ninja 400 Não tá valendo a pena Então se fosse pra ser vendida Na concessionária A 30 Valor final Poxa, aí seria interessante Mas não é isso que tá acontecendo Ela tá sendo vendida A quase 34 mil Sendo que uma Ninja 400 É 35 Quase 36 Então é muito melhor Você juntar mais um pouco E pegar uma Ninja 400 Entendeu? Então acaba Acaba sendo um tiro no pé A Kawasaki Ela teve uma intenção interessante Claro Visando lucro Tem gente que fica Ah, a empresa só visa lucro Pô Um monte de trouxa Parece um bom Bando de quinta série Não tô falando que é o João não Tô falando os trouxas Que ficam As empresas visam lucro E visa o que? Paz mundial? Distribuição de renda? Empresa visa lucro Parece um bando de quinta série trouxa Até acho que os quinta séries São mais inteligentes Do que esses imbecis Que ficam Aí tem gente que se ofende Porque eu chamo as pessoas de imbecis Eu chamo mesmo Porque eu sou agressivo Sou mesmo É porque dá raiva De ver que as pessoas Não acordam pra realidade E vivem na bolha Vivem na bolha Sabe? Num mundo à parte Citando empresa Que visa lucro Mas visa o que então? A Kawasaki Ela faz uma jogada Pra ganhar dinheiro Pra não perder O custo operacional Lá da Z400 E da Ninja 400 É isso Mas se isso vai dar certo ou não Somos nós que decidimos E parece Que o público não gostou João Parece que a galera Não ficou muito satisfeita Principalmente com O custo benefício Dessa Ninja 300 Sendo vendida 33 mil Quase o preço De uma Ninja 400 E não teve nada de novo Nenhum Nenhum valor agregado Nada Então assim Flopa Esse é o caminho Da Ninja 300 Flopar Flopar Da Ninja 300 No No DM O que é isso?